O Sheik Caçador se apresentou no DOPE depois de saber que havia sido identificado pela polícia. É Igor Webley Lustosa Maranhão, desempregado, 22 anos. É dele o áudio enviado à mulher do goleiro Cássio do Corinthians. Aqui não tem fã de Cássio não, tá irmão? Isso aí foi só uma... tá ligado? E é o seguinte, quando nós encontrar, nós vai esculachar. Qual a postura dele, doutor? Tá aí dizendo ameaço mesmo, faço mesmo? Qual que é a postura dele aí? Nada, nada. Tá arrependido. Mais um que fez porque tava nervoso. Ele é casado e tem filhos? Eu perguntei pra ele se os filhos dele ou a mulher recebessem esse tipo de ameaça, como ele agiria, né? E aí ele falou, é, tem razão, eu tô errado, não devia ter feito isso, tô nervoso. O perfil do Sheik Caçador da Atena é um pouco diferente dos outros homens que fizeram ameaça aos jogadores e prestaram depoimento aqui no DOPE. Ele já esteve na cadeia, cumpriu pena por receptação e também já foi flagrado com uma arma. Hoje não deve nada à justiça. Falei, você já sabia como funcionava, não sei porque você foi cometer esse erro de novo, mas tá aí. Vai pagar, vai responder. Sobre a foto de uma arma junto com a camisa do Corinthians, o tal Sheik Caçador diz que pegou a imagem da internet. Ele explicou que escolheu o perfil do personal trainer da esposa do goleiro Cássio porque ele tem menos seguidores e a mensagem seria facilmente vista. No momento de raiva a gente faz coisas sem pensar, né, senhor? A gente acaba fazendo muita bobeira no momento de raiva. Agora, entre os sete homens identificados que fizeram ameaças, falta apenas um para prestar depoimento. Todos devem ser proibidos de assistir aos Jogos do Corinthians e vão responder processo por ameaça. Por si só, ele não prevê uma pena privativa de liberdade, mas existem penas alternativas, como prestação de serviço à comunidade, para cesta básica, o que não significa que ele não será julgado e culpado por esse crime que ele praticou.